Que tal se profissionalizar e expandir os seus conhecimentos com cursos sobre tecnologia por preços imbatíveis? A nossa curadoria de cursos Udemy tem as melhores opções para você. Saiba mais no link na descrição. Com a infinidade de aplicativos e sites disponíveis hoje em dia, é difícil conseguirmos lembrar de todas as senhas que usamos. Colocar a mesma senha em todos os sites pode até ser algo que facilite a sua vida, mas digamos que está longe de ser uma opção segura. E por falar em segurança, a W3C está com um projeto que pode deixar os passwords com os dias contados. Essa proposta pretende acabar com as senhas da forma como as conhecemos, substituindo-as por formas mais seguras de autenticação, como impressão digital, leitura de íris ou até mesmo um simples PIN. Na prática, esse tipo de API é similar ao uso de autenticação com o password, porém, a intenção é que seja muito mais segura que as senhas convencionais. O WebAlton já está sendo desenvolvido há dois anos, e apesar de ser usado pela Google e também pela Mozilla, ainda não é o modelo padrão de autenticação, o que pode começar a mudar muito em breve. A previsão é que as futuras versões do Chrome e do Firefox 67 e 60 respectivamente já possuem esse recurso nativamente. É isso aí pessoal, deixe nos comentários o que vocês acham sobre essas novas mudanças e confiram o link na descrição com o projeto detalhado da W3C. Para ficar por dentro de mais informações sobre o mundo da tecnologia, assine o nosso canal e ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e falou!